Fala aí gente, voltando aqui com Mafia 2, vamos continuar aí a história né, ele ficou preso por 10 anos, a irmã dele parece que casou, e a mãe morreu, então vamos dar continuidade aí a história. Eu nem sei onde é o bagulho desse aqui mano. Com toda a água que você nunca quer ir. E aqui é a cama de novo, e aí é a cama de novo, e aí é a cama de novo, talvez 3, e não se esqueça, sempre um plus em meu livro. Eu espero que você goste de seu novo apartamento, senhor. Se você tem alguma dúvida, deixe de perguntar. E aí é só uma pergunta, quando você vai sair? Agora, se você me desculpe, eu tenho que ir para ver outro cliente. Tchau, agora. Sim, até a próxima. Você vai embora. Tá aí ainda, mano. Põe, agora é o maior rolê, hein. Para descer as escadas. Põe, agora é o maior rolê. Vamos lá. Vamos lá, filho. Ops. Tem uns carros muito feios ainda. Vamos lá. 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 O carro é verde por dentro. A banheiro. Vamos lá. 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 Eu já tinha um solo Sklipe, assim que vemใหroughque, sobirote. Não é que ele tinha que entrar emopposidade. Carlos é um cara incrível. Ele está a favor, você sabe, astrologia. Você quer dizer astronomia? F*** você, você f***ing cumprinha. F*** esse cara já é tão louco. Sinto, senhoras e parece que eu preciso ir. Engrava seu caramba, paihol. Se você quiser usar sua mão. Os caras prontos prontos pra ir? Oh, 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 oh. O que é que a cachaça não faz, né? O bagulho vazando água ainda Vamo caralho Vamo caralho Porra, que demora, vamo bora Então, como você gostou de jogar, Vito? Um pouco melhor do que jogar O que é isso? O que é isso? Pukou em meu próprio carro? O que é? O que é o que é? Sim, eu estou comendo também. Deve ser Franky Potts. O que? Ele pukou em seu carro? Ah, não. Ele está no tronco. O que? Ei, não é sua culpa, Joey. Eu disse que eu tinha algum negócio para cuidar de mim e você não me tronco. Ei, desde quando a coisa que a gente tem que cuidar de mim é um cara de dentro? Ei, calma, Vito. Eu esperto que vamos fazer algo. O que é? O que temos que fazer? Eu já tenho um lugar para cá. O que é o observador? Você tem um tronco? Claro, é em um tronco. E o que é já está aberto. O que precisamos fazer é trocar ele em e cobre ele. Ok, ok. Onde está esse tronco? É um pouco além da cidade. Tem um caminho para a cidade. para uma pequena tronco. É onde está o tronco. O que é? O que é? O cara tem um corpo no porta-malas. Eu mereço, não é, velho? O cara tem um corpo no porta-malas. Oh... Oh... Stop! Now! I'm gonna hurl! muito tarde. Ah... Meu nome de generated, anacar alexa... that fucking reeks. Oh... É, com o mesmo tempo, Sim, mas aquele cheiro, mais o outro cheiro, o único jeito que ele pode ficar pior é que ele se machucar. Vai filho, com esse carro velho seu, caralho. Vai filho, com esse carro velho seu, caralho, 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 caralho.